Vamos falar do nosso tema central e ir embora, porque, infelizmente, essa é a nossa situação. É, fazer o quê? Eu vou embora para a Brasília. Tem um card aí, produção, que é a seguinte. O PCO vai chamar, no final de semana que vem, a sua 32ª Conferência Nacional. Nossa conferência terá um único tema, que é a defesa das liberdades democráticas e a denúncia do que o STF, da ação ditatorial do STF, da ditadura de TOG promovida pelo STF, do que eles fizeram contra o partido. A gente chamou essa conferência em caráter de urgência. Ela foi definida assim que a gente soube de que a gente estava sendo incluído no inquérito das fake news pelo Alexandre de Moraes e também da ordem de fechamento das nossas redes, justamente para agrupar aí todos os militantes do partido, todos os simpatizantes, todos os contatos. Todo mundo é uma conferência aberta, todo mundo pode participar, para preparar a campanha, que vai ser uma campanha gigantesca, a campanha contra isso daí, contra essa ação criminosa que o STF está levando adiante. A gente vai trazer todo mundo para São Paulo. O local do evento, se não me engano, será na Casa Portugal, talvez, por enquanto, a confirmar, mas será aqui em algum local no centro de São Paulo, talvez a Casa Portugal, que é na Liberdade. E a gente vai agrupar aí cerca de... o plano é trazer umas 500 pessoas para essa atividade. A gente vai discutir panfletagens, colagens de cartaz, outros tipos de ação. Nós estamos colhendo declarações de apoio a nós, declarações de repúdio ao STF. Vamos mandar aí um monte de carta lá para o STF, encher o saco deles, por conta do que eles fizeram. Estamos pedindo para o pessoal gravar vídeos de apoio. Todo mundo que estiver aí nos assistindo pode gravar um vídeo e mandar para nós, um vídeo de apoio ao PCO e um vídeo de repúdio à ação do STF. E todos podem, todos que estão nos assistindo, estão mais do que convidados a participar dessa 32ª Conferência Nacional do PCO, que foi chamada em caráter de urgência, para debater esse tema, que é um tema fundamental. A gente vai entrar em uma guerra contra a censura, contra esses crimes que o STF tem cometido, contra o STF em si, que a gente é a favor da dissolução do STF. E, para a gente se preparar para essa guerra, a gente precisa organizar os nossos soldados. E a melhor forma de organizar é fazendo essa conferência. Não é, Isadora? Você vem? Eu vou, com certeza. E convido aí todo mundo que está preocupado com a sua liberdade de expressão, com o seu direito de se expressar, de ficar revoltado contra o que os governantes fazem. E é uma campanha mais do que contra a censura, é contra a ditadura. Porque, veja só, um partido político está ameaçado aí de ser varrido das redes sociais. Imagina, a gente aqui que faz uma campanha muito importante para a classe operária, não vamos poder nos comunicar com essa classe. Estão querendo acabar totalmente com a nossa comunicação com os trabalhadores. Claro que a gente vai se manter nas ruas e, inclusive, a importância dessa conferência é de ampliar, de fazer uma campanha ampla, pública, contra isso que eles estão fazendo. Então, eles vão pagar muito caro por atacar um direito fundamental de a gente fazer política, de se expressar e de não aceitar as coisas que acontecem, que o STF faz contra a população, contra o Lula, contra a esquerda. Então, é uma atividade muito importante. E ontem, lá no Monarque, ele falou que hoje é o PCO que é calado, e amanhã o PCO é você, ou seja, amanhã pode ser você que seja calado. Exato. Não, é uma luta contra as instituições golpistas, contra os golpistas nesse país. É uma ditadura isso daí, como a Isadora colocou. Então, companheiros, participem. É a nova etapa da luta contra o golpe. A gente sabe muito bem que eles estão atacando o PCO, que eles estão atacando as liberdades democráticas do povo, para depois atacar o Lula e dar o golpe nas eleições. Então, é a etapa fundamental de luta nesse momento, de toda a luta contra o golpe. Estão atacando a vanguarda da luta contra o golpe, que é a gente.